Fala cavaleiros, tudo bem com vocês? Enfrentar Merit é sempre um privilégio, de acordo com os bônus que você consegue resgatar os pontos referentes ao evento das areias perdidas. Eu estou no nível 42 a partir de agora, acabei de subir para o nível 42, tornando-me muito superior aos enfrentamentos, aos embates, aos combates que Merit me dá. Entretanto, eu optei por um armamento épico, não lendário, não nível máximo e também um equipamento um pouco abaixo do meu nível normal, para não causar um dano absurdo a Merit. Por que eu faço isso? Porque tenho uma guilda de excelentes cavaleiros, eu faço parte da guilda Sir Drake de Giza e nessa guilda eu estou pronto para ajudar todos os meus companheiros, assim como todos nós que estamos unidos na mesma visão de tornar a nossa guilda cada vez mais forte, mas forte de maneira homogênica, forte de maneira unida, forte, onde todos podem participar e receber os pontos que os eventos do jogo providencia. Caso você não saiba, deixe eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Quando você enfrenta o boss da guilda no jogo Night Hood, você vai enfrentá-lo apenas uma vez e já é o suficiente para conseguir os bônus, os itens ou os pontos que esse boss irá lhe fornecer. Todos os boss, todos os chefões da guilda, eles dão uma quantidade de pontos que são referentes ao XP da própria guilda ou por vezes são como nesse caso também os pontos do evento. Quando você vence o boss do evento, o chefão do evento, no caso houve eventos áreas perdidas, ele vai te dar 5 mil pontos para desbloqueio de baús lá na barra do termômetro do evento. Entretanto, independente do quanto dano você causar, nós temos fortes cavaleiros que causam mais de 500 mil de dano, eu causei 65 mil de dano, independente de quanto de dano você causar, você receberá a mesma quantidade de pontos. Portanto, o objetivo é com que todos os cavaleiros, os 25 membros participantes da guilda, ativamente façam sua colaboração nesse boss, porque cada um irá conquistar uma quantidade de XP de pontos para a guilda e também os seus cristais, onde poderão fazer suas compras lá no mercador da guilda. Com esses cristais você pode principalmente melhorar o seu Vordrai, que no caso é o herói mais procurado. Compreendeu? O objetivo é fazer os 25 participantes se divertirem juntos nesse combate contra o chefão, e consequentemente você vai conseguir os seus pontos. Claro que se o chefão permanecer de pé por muito tempo não é vantagem, então vá lá e derrote-o de uma vez para conquistar as suas 3 estrelas e evoluir para o nível especialista. Acabei de observar ali que falta bem pouquinho para mim completar todo o evento das áreas perdidas, eu subi para o nível 42 recentemente apenas fazendo caças e matando monstros errantes. Eu estou matando monstros errantes com que objetivo? Eu quero desbloquear a manopla do sagrado. Agora vou melhorar, fazer minhas evoluções aqui de todos os meus equipamentos, a minha espadeira, já subi para o nível 42, subi também o meu avambraços de quebra-ossos. Na verdade eu estou meio misturado, estou com armaduras misturadas, mágica, armaduras nível pesado, e tudo misturado aqui, porque são as que eu consegui evoluir no decorrer da campanha. Eu irei depois tentar melhorar um pouco esse deck para fazer um códice mais coerente, ou talvez mais igual, acho que é essa a palavra, fazer um códice que seja de uma única linguagem. Vou look também o máximo a minha arma que está no nível superior, é a única arma que está seguindo, estou seguindo com ela por enquanto todos os níveis do meu cavaleiro, que está no nível 42. Agora essa é a única arma que também está no nível 42, é isso que eu quero dizer. Agora eu tenho toda uma armadura que está se aproximando ao meu nível. Tente fazer isso sempre, assim você vai conseguir um desempenho muito bom na campanha. A última vez que eu joguei na campanha já estava no Reino do Fogo, eu fiz algumas evoluções, mas estava no nível 41. Então eu parei, comecei a fazer todas as atividades cotidianas, as atividades do evento, e depois comecei a fazer as caças por monstros errantes, não nas caças, procurar monstros errantes. E fazer várias atividades enfrentando monstros errantes, porque a manopla do sagrado desbloqueia só com 250 em batos, 250 confrontos contra monstros errantes. Então eu achei interessante buscar essa manopla, porque para mim estava próximo, eu vi que o nível dela já estava bem próximo. Então alcancei, consegui uma grande quantidade de pontos em XP enfrentando monstros errantes. Ainda não desbloqueiei a manopla, vou tentar desbloquear o quanto antes, talvez nesse mesmo vídeo, mas subi para o nível 42. Isso me potencializou a minha armadura, potencializou os meus heróis, potencializou tudo que está ao meu redor, todos os meus utensílios, porque eu consigo evoluir tudo até o meu nível de XP. Como eu já estou com o nível 42, agora eu posso evoluir todas as minhas ferramentas aqui no jogo. Eu sou Eliseu Rodrigo, esse é o canal Beat Raivoso. Se você já chegou até aqui, eu já trouxe rapidamente essa explicação, essas dicas práticas para a sua evolução rápida aqui no jogo, principalmente se você está preso em níveis superiores e imaginando que Night Hood tem essa dificuldade de evolução. Na verdade não, Night Hood é um jogo muito bom que evolui rápido até se considerar o nível da campanha. Deixa eu deixar o meu Urnas também a nível superior aqui, evoluí-lo um pouco mais, deixando absurdamente mais forte, devo acrescentar, porque ele é um herói de classe única, portanto um dos heróis de maior força, nível de raridade e evolução dentro do jogo. Mas, como eu estava dizendo, talvez você se preocupe um pouco que não está conseguindo fazer uma evolução muito rápida, porque no começo do jogo as evoluções matematicamente são mais rápidas mesmo, porque você evolui de poucos níveis de XP, presige pouco número de XP para evolução. Conforme você vai crescendo dentro da campanha, a quantidade de XP para evoluir de um nível para o outro aumenta naturalmente, e você precisa de pelo menos uma semana de farm dentro do jogo. Night Hood, ele não é um jogo de campanha, é um jogo de farm, apesar de ter uma campanha agregada em si próprio. Estou agora aqui na campanha do Reino do Fogo, é um cenário muito bonito aqui, estou próximo já à primeira quest do Reino do Fogo, e vou conseguir fazer praticamente um hit kill agora, porque esse nível da campanha é nível 37, se não muito me engano, e está bem fácil para conseguir passar agora que estou nível 42, evoluir minhas ferramentas, evoluir minhas armas, estou com meus heróis muito fortes, não necessariamente se você precisa, isso eu fiz um vídeo recentemente, caso queiram observar, conhecer um pouco mais, tem um vídeo que eu comento exatamente essas estratégias de batalha aqui no Reino do Fogo, no final do Pico Branco, e em outros níveis um pouco superiores do jogo, você não precisa sempre seguir as mecânicas que o jogo fornece, favorece ou sugere. O jogo vai sugerir você utilizar armas, por exemplo, de feras contra feras, heróis de feras contra feras, aqui no caso eu estou usando uma arma de troll, heróis de milícia contra feras, claro que tem ali uns milicianos, e eu evoluí a green acima do nível 30, para conseguir causar um dano efetivo aqui, porque eu acho que é a minha única heroína contra milicianos, efetiva mesmo que eu tenho no jogo até agora. Entretanto, estou usando o Urnas, que é um herói contra troll, apesar do seu valor de raridade único, ele consegue ser muito efetivo, porque eu evoluí a nível máximo aqui, a nível máximo que eu consegui, eu ainda consigo evoluir mais um nível, porque eu estou nível 42, ele pode chegar a nível 42, mas custa um pouco, porque é meio caro para evoluir, você viu que eu gastei acho que 5 pergaminhos, de nível lendário, pergaminhos bem caros, que dão mais de 10 mil de XP, mas muito bom, vale muito a pena você sempre evoluir aqueles equipamentos, heróis ou armas que estão em nível de raridade superior, essa é uma das outras dicas que eu sempre dou, faça esse tipo de evolução, como eu estou falando, tem outros vídeos fantásticos aqui no canal, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre as mecânicas do jogo, as manhas, as dicas, para você conseguir ter um desempenho gostoso, agradável dentro da campanha, um jogo ele tem que ser um entretenimento que lhe agrada, então se você quer ter esse entretenimento de maneira agradável, siga-nos, se inscreva aqui nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, porque isso vai fortalecer bastante, não só a mim, auxiliando-me também em conhecer os seus interesses pelo conteúdo, e claro, trazendo coisas muito mais embasadas, conteúdo muito mais esmiuçado aqui para a sua compreensão, mas principalmente vai nos auxiliar na comunidade dos jogos de RPG, especificamente nesse maravilhoso Pocket RPG desenvolvido pela empresa Midoc, uma empresa que já disponibilizou esse jogo há mais de dois anos na plataforma da Play Store, e que você pode baixá-lo gratuitamente e se deliciar com um ótimo jogo com gráfico fabuloso, muito bem otimizado, ele roda em vários tipos de aparelho, o Android flui com ele com tranquilidade, não é um jogo muito pesado, eu creio que para fazer o download vai dar uns 700, 700 MB, mais ou menos, então não chega nem 1 GB comparado aos RPGs de hoje em dia, de jogos que chegam a 10, 12 GB no seu conteúdo completo, sabe muito bem que existem vários, esse aqui é um Pocket RPG, nesse sentido principalmente porque tem sua limitação, olha só, consegui, foi bem fácil, consegui subindo já mais uma etapa na campanha do Reino do Fogo, aparentemente muitos cavaleiros acabam patinando e já desbloqueei até uma das histórias paralelas que diz respeito à campanha oficial do jogo, eu faço vários vídeos desbloqueando histórias paralelas e mostrando, eu conquistei aqui muito, olha o beleza desbloqueio sacrário, era essa história paralela que se referia ao sacrário de Bitlack, saudações cavaleiros, está gostando dessa terra de cinzas e chamas? Tem muita coisa para ver e também para matar, venha me ver! Muito bem, desbloqueado, aqui história paralela, o Mestre das Caças está sempre conduzindo essas histórias paralelas, onde você consegue desbloquear uma grande quantidade de itens incríveis que vão te ajudar muito nas evoluções dos seus heróis, personagens e equipamentos, eu consegui uma quantidade até bem abusiva aqui de algumas pedras de cobalto, 32 pedras de cobalto que seria aquela pedrinha azul que na sequência do jogo é algo épico, lendário não, lendário é roxo, épico, muito bem! Olha aqui, vamos dar uma olhada no sacrário, puxa vida, 12.960 de XP, eu coloquei lá o Ash para fazer sua evolução rapidamente, vamos dar uma olhada aqui também nos Mestres das Caças, olha o cenário, puxa vida, vale muito a pena aqui, é como o meu nível ainda é bem baixo, então eu acabo assim, vendo que 12.000 para colocar no sacrário é interessante, vai fazer uma grande diferença na evolução dos meus heróis, isso é o primeiro nível do sacrário, porque o sacrário tem 3 níveis, e o primeiro nível já está favorecendo com 12.000 aqui no Reino do Fogo, muito interessante, agora vamos continuar a minha empreitada, eu estou fazendo as minhas histórias, as minhas atividades cotidianas, as atividades cotidianas, você tem que fazer todos os dias, para conseguir realmente ter um mínimo desempenho dentro do jogo, sem ter que utilizar o seu cartão de crédito, o jogo não é um jogo play to win, mas ele exige com que você gaste o seu tempo, mas claro, se você está jogando, querendo se divertir, curtindo o jogo, você não está gastando o seu tempo, você está se entretenindo, curtindo, e tendo o espaço com a sua comunidade, outra coisa interessante que eu quero trazer aqui, é a nossa, é a minha comunidade, eu faço parte da guilda Sir Rick de Giza, como talvez vocês já tenham observado ali na tela do menu principal, e nessa guilda nós temos Fortes e Valentes Cavaleiros, que sempre trazem muitos conselhos, muitas dicas, e anexado a essa guilda, também tem um bom, um grande e forte grupo de WhatsApp, exatamente, um grupo de WhatsApp, voltado unicamente para o jogo Nighthook, eu deixo disponível aqui o primeiro link na descrição, você pode deixar lá, vai lá, clica no primeiro link da descrição, é um grupo aberto, está disponível para você, você pode chegar lá, tirar suas dúvidas, fazer suas questões, conhecer cavaleiros que falam sobre o mesmo nicho, a mesma linguagem do jogo, a linguagem do RPG, conhecem seus detalhes intrincados, ajudam bastante na resolução das charadas, é muito bom, vale muito a pena, estar ou fazer parte, de um grupo de honrados e maravilhosos cavaleiros, são valentes, ativos, e também auxiliam bastante, no desempenho, no crescimento dessa guilda, então vai lá, clica, conheça, grupo de WhatsApp disponível, o primeiro link na descrição, estou fazendo essas atividades aqui, matando esses monstros errantes, com um objetivo, único objetivo de desbloquear, a minha manopla do sagrado, eu tenho certeza, que vou desbloquear daqui a pouquinho, até porque dá uma olhada, olha só, todas as minhas manoplas estão desbloqueadas, olha só o pelinho, o tantinho que falta, para desbloquear a manopla do sagrado, eu preciso vencer, 250 batalhas de monstros errantes, estou quase conseguindo, acho que falta aqui, pelo riscado ali, não descreve, ele não fala exatamente, quantos eu já combati, e quantos faltam para combater, mas olhando assim, a olhos vistos, diria que faltam aqui, uns 3 ou 4 monstros errantes, numa média de 250, falta muito pouco, então vamos tentar, vamos fazer alguns enfrentamentos aqui, eu acho que eu vou conseguir, rapidinho, esta manopla, e concluindo esse embate, tenho mais uma boa notícia, para lhes dar, estou produzindo junto, aos cavaleiros, junto a uma cavaleira especial, que faz parte dessa guilda, eu estou produzindo, uma fanfic, um livro, um livro de contos, sobre o mundo, dos cavaleiros, o mundo de Knight Hood, o mundo desse jogo, onde conto, a história, da nossa guilda, como ela surgiu, um livro, que vai fazer, você viajar, dentro desse mundo, de fantasia, do mundo dos cavaleiros, esse mundo de aventuras, cheio de magias, e mistérios, criados, desenvolvido pela Midoc, entretanto, que nos dá, uma grande abertura, como bons contadores, como bons mestres, de RPG, de criar, novas histórias, sobre esses cenários, sobre esses mapas, sobre esses monstros, é muito interessante, esse jogo, ele te dá, essa possibilidade, de imaginar, de criar, de sonhar, e nós estamos, desenvolvendo, vários outros trabalhos, em conjunto, com os membros, dessa guilda, com os membros, do grupo de WhatsApp, eu estou trabalhando, junto com a Emily, ela já fez, umas dublagens, aqui no canal, se você quiser, conhecê-la um pouco melhor, tem aqui, os vídeos, atravessando o pico branco, os primeiros vídeos, aqui, depois da campanha, no Reino do Fogo, assim que eu, cruzei, a divisão, olha, só consegui desbloquear, tá lá, beleza, apareceu, sabia quem ia conseguir, faltava muito pouco mesmo, mas como eu estava dizendo, é, eu estou desenvolvendo, esse trabalho, e eu gostaria, que vocês, depois, tivessem, a possibilidade, de conhecer, estar soltando, outros vídeos aqui, explicando detalhadamente, qual é esse projeto, sobre esse livro, sobre essa fanfic, eu vou estar disponibilizando, em PDF, depois nos comentários, para que todos possam, aproveitar, e experimentar, vamos lá, conhecer a nossa nova manopla, agora que está desbloqueada, tá aqui ó, aberta, manopla do sagrado, falei que faltava, bem pouquinho, foram o que, três, três monstros errantes, eu consegui, derrubar aqui, eu imaginei, que eu iria conseguir, vamos lá, vamos pegar, a nossa, conquista, qual é a vantagem, se ter todas as manoplas, primeiro, eu sou um grande colecionador, estamos jogando um RPG, que diz a respeito, a peças, e equipamentos, colecionáveis, então você vai estar, conseguindo, todos os equipamentos, possíveis, para sua skin, muito bem, então esse daí, já é um fator, predominante, em qualquer RPG, outro fator, importante aqui, são os níveis, de cada uma, das manoplas, temos manoplas raras, comuns, acho que a comum, é só a primeira, depois tem outras, que são raras, nível rara, e nível lendário, por exemplo, essa manopla do campeão, ela é nível rara, e ela, te fornece, ali ó, o primeiro ícone, de cima, é o ícone, referente, a fúria, ou seja, quantas vezes, você dá, o soco no inimigo, você vai subir, uma quantidade de fúria, e a manopla, do campeão, ela vai te dar, 5% de fúria, inicialmente, conforme, você vai ampliando, as suas, os seus cristais, ali, os seus amuletos, você vai ampliando, a porcentagem de fúria, a cada embate, a manopla, por exemplo, do maníaco, ela te dá, 15% de fúria, a do sagrado, você viu que ela, já se localizou, aqui, no meio, entre as manoplas raras, e depois, o nível de raridade, fica meio organizado, mesmo assim, a manopla do sagrado, que também, ela te dá fúria, baseado na fé, ela já te dá, inicialmente, 12% de fúria, ou seja, já é melhor que a do campeão, mesmo sendo nível rara, já, a do maníaco, está aqui, 15% de fúria, e ainda, tem todos os outros boosts, no caso, você tem que evoluir, todas elas, com seus cristais, eu tenho condição, de evoluí-las todas, eu estou melhorando, a do campeão, inicialmente, porque quando você evolui, a manopla do campeão, as outras, sob consequência, você pode observar, que vão subindo de nível, se tornando, com seu nível inicial, mais forte, é apenas, é isso, mas é uma coisa, que eu faço, uma estratégia minha, você pode, elaborar, a sua forma, de jogar, Knight Hood, é um excelente, RPG, um pocket RPG, mas que te dá, todas essas, possibilidades, na gameplay, onde você consegue, escolher suas, formas, de jogar, mas logo, vou estar testando, essas outras manoplas, porque meu nível, de cavaleiro, já está bem evoluído, para ficar utilizando, a manopla do campeão, muito bom, esse foi o vídeo, espero que vocês, tenham, apreciado, todas as informações, que eu consegui, passar aqui, minha evolução, como cavaleiro, e o jogo, continua, Knight Hood, até o nível 60, eu conto, com a sua, participação, com a sua participação,